Quantas vezes eu implorei Grande amor, deixa de se ver Alívia o meu pobre coração Sem você amor, eu não sou ninguém Nessa vida vem pra mim, meu bem Se entregar pra acabar de vez com a solidão Vem de paz, amor, você sabe que eu te amo Vem correndo, amor, estou aqui te esperando Miga Araújo, o amante do brega Quantas vezes eu implorei Meio amor por você A você eu perdi que não consegui te esquecer Não maltrate assim o seu grande amor Deixa de se ver, alívia o meu pobre coração Sem você amor, eu não sou ninguém Nessa vida vem pra mim, meu bem Se entregar pra acabar de vez com a solidão Vem de pressa, amor, você sabe que eu te amo Vem correndo, amor, estou aqui te esperando Vem de pressa, amor, você sabe que eu te amo Vem correndo, amor, estou aqui te esperando Vem de pressa, amor, você sabe que eu te amo Vem correndo, amor, estou aqui te esperando Vem de pressa, amor, estou aqui te esperando Hoje não posso viver sem você, meu amor Só quero teus beijos, sentir teu calor Vem de pressa, amor, só contigo sou feliz Vem, faz assim que eu gosto Vem, faz assim que adoro Vem, e me leva pra cama Vem dizer que me ama Vem me fazer feliz Vem, faz assim que eu gosto Vem, faz assim que adoro Vem, e me leva pra cama Vem dizer que me ama Vem me fazer feliz Miga Araújo, o amante do brega Ela me beija, me abraça, me abraça e faz um carinho Vem, e diz que diz que me ama Vem, e diz que me ama e vem com jeitinho Se entrega para mim Hoje não posso viver sem você, meu amor Só quero teus beijos, só contigo Só quero teus beijos, sentir teu calor Só contigo sou feliz Vem, vem, faz assim que adoro Vem, faz assim que eu gosto Vem, faz assim que eu gosto Vem, faz assim que adoro Vem, e me leva pra cama Vem, 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 faz assim que adoro Vem, 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 Se inscreva no canal Sim, eu perdoe tudo que você me fez Mas decididamente vai embora de uma vez Já não tenho paciência, acredite em mim Tudo na vida passa, nosso amor já chegou ao fim Eu não quero esquentar minha cabeça outra vez Tudo que houve entre nós é passado Me esqueça de uma vez Sim, eu perdoe tudo que você me fez Mas decididamente vai embora de uma vez Já não tenho paciência, acredite em mim Tudo na vida passa, nosso amor já chegou ao fim Eu não quero esquentar minha cabeça outra vez Tudo que houve entre nós é passado Me esqueça de uma vez Sim, eu perdoe tudo que você me fez Mas decididamente vai embora de uma vez Já não tenho paciência, acredite em mim Tudo na vida passa, nosso amor já chegou ao fim Eu não quero esquentar minha cabeça outra vez Tudo que houve entre nós é passado Me esqueça de uma vez Eu não quero esquentar minha cabeça outra vez Eu não quero esquentar minha cabeça outra vez Não, não Não diga a ninguém Que sempre te enganei Meu bem, você foi A razão de viver Um amor verdadeiro Que em ti, meu bem E agora o que é que eu posso fazer pra você? Você, crê um pouco em mim Porque você é tudo que sempre quis Meu amor, acredita em mim Beijinho, esquece Que também vou esquecer Vem pra mim se entrega Todinha, meu amor Vem pra lá longe O amante, o brega Não, não diga a ninguém Que sempre te enganei Meu bem, você foi A razão de viver Um amor verdadeiro Em ti, meu bem E agora o que é que eu posso fazer pra você? Crê um pouco em mim Porque você é tudo que sempre quis Meu amor, acredita em mim Benzinho, me esquece Que também vou esquecer Vem pra mim se entrega Todinha, meu amor E agora o que é que eu posso fazer pra você? Tentei demais pra você não ser a outra Mas foi você que procurou esta situação Liga comigo Me deixando triste assim E vai jogando em outros braços O meu coração Agora diz que sou culpado da separação Você não quis Você não quis E não soube evitar Saiba que um dia você vai se recordar Que a outra sempre vai ser Não vai ser feliz O resto da vida Você vai ter que aprender A vida é assim Minha querida E a outra sempre vai ser Não vai ser feliz O resto da vida Você vai ter que aprender A vida é assim A vida é assim Minha querida Miga Araújo O amante Do brega Tentei demais pra você não ser a outra Mas foi você não ser a outra Mas foi você que procurou esta situação Pega comigo Pega comigo Me deixando triste assim E vai jogando em outros braços O meu coração Agora diz que sou culpado da separação Você não quis E não soube evitar Saiba que um dia você vai se recordar Que a outra sempre vai ser Não vai ser feliz O resto da vida Você vai ter que aprender Que a vida é assim Minha querida Que a outra sempre vai ser Não vai ser feliz O resto da vida Você vai ter que aprender A vida é assim Minha querida Minha querida Você é uma sereia E me enfeitiçou Me apaixonei por você Sereia Veio nos meus sonhos Olha de novo pra mim Vou navegar no teu mar Sereia Sereia Um dia sorriu pra mim Me deixou sozinho aqui Quero te encontrar Seja onde for Sereia vou te buscar Pra ficar junto de ti Pra ficar junto de ti E pra sempre vou te amar Te amar Só te amar O que me enfeitiçou O amante O amante O brega Veio nos meus sonhos Veio no meu sonho Olha de novo pra mim Vou navegar no teu mar, sereia Um dia sorriu pra mim, me deixou sozinho aqui Quero te encontrar Seja onde for, sereia vou te buscar Pra ficar junto de ti E pra sempre vou te amar Te amar, só te amar E pra sempre vou te amar Um dia sorriu pra mim Me deixou sozinho aqui Quero te encontrar Seja onde for, sereia vou te buscar Pra ficar junto de ti E pra sempre vou te amar Te amar, só te amar E pra sempre vou te amar Te amar, só te amar E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Procurar, vou procurar Alguém que sonho de encontrar Procurar, frequento os bares de Olinda E pra sempre vou te amar Procurar, vou procurar Alguém que sonho de encontrar Procurar, vou procurar Procurar, vou procurar E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Procurar, procurar Procurar, vou procurar Alguém que sonho de encontrar Procurar, vou procurar Alguém que sonho de encontrar Quando ainda criança contigo estudei E tua fotografia comigo guardei Hoje a saudade me mata Hoje a saudade me mata e me faz Procurar, procurar você Sem você, em minha vida Prefiro morrer Júlia, que saudade eu sinto de você Júlia, já não posso ficar um minuto sem te ver Júlia, sem você fica sempre vazio No meu coração Te amo, te quero, te adoro Essa é a minha canção Já coloquei nas rádio e na televisão Já divulguei nos jornais Mas foi tudo em vão Essa saudade me arrasa e me arrasa Fica sempre vazio Fica sempre vazio o meu coração Com a minha canção E tua fotografia comigo guardei Hoje a saudade me oprime Me mata e me faz procurar você Sem você, em minha vida Prefiro morrer Júlia, que saudade eu sinto de você Júlia, já não posso ficar um minuto sem te ver Júlia, sem você fica sempre vazio o meu coração Te amo, te quero, te adoro Essa é a minha canção Júlia, que saudade eu sinto de você Júlia, já não posso ficar um minuto sem te ver Júlia, sem você fica sempre vazio o meu coração Júlia, que saudade eu sinto de você Briga comigo, vai embora sem dizer adeus Não fala nada, só maltrata o meu coração Você acredita em tudo que os outros vêm me dizer Não sei por que vai embora Depois que volta atrás Quer voltar, mas não consigo Mas me perdoar Sei que vai ser um castigo Ficar sem te amar Me perdoa Me perdoa, amor, me perdoa Mas agora não dá Me perdoa, amor, me perdoa Mas agora não dá Me perdoa, amor, me perdoa, mas agora não dá Me perdoa, amor, me perdoa, mas agora não dá Brigaraújo, o amante, o brega Briga comigo, vai embora sem dizer adeus Não fala nada, só maltrata o meu coração Você acredita em tudo que os outros vêm me dizer Não sei por que vai embora, depois quer voltar atrás Quer voltar, mas não consigo mais me perdoar Sei que vai ser um castigo ficar sem te amar Me perdoa, amor, me perdoa, mas agora não dá Me perdoa, amor, me perdoa, mas agora não dá Me perdoa, amor, me perdoa, mas agora não dá Me perdoa, amor, me perdoa, mas agora não dá Me perdoa, amor, me perdoa, mas agora não dá Me perdoa, amor, me perdoa, mas agora não dá Quando me perdoa, amor, me perdoa, mas agora não dá Quando perguntam por ti, eu digo que já morreu O que houve entre nós, passou e nem percebemos A minha vida mudou, eu vivo como um passarinho Sem estar preso em gaiola, eu vou pousando em qualquer ninho Sem estar preso em gaiola, eu vou pousando em qualquer ninho Foi passado o que houve entre nós Esqueci, já não te quero mais Foi passado o que houve entre nós Esqueci, já não te quero mais Hoje longe de você Não quero nem me lembrar O que você fez comigo Bebendo na mesa de bar Rolando de mão em mão Isso eu não sabia Que você era errada Com outro homem, você saía Que você era errada Com outro homem, você saía Foi passado o que houve entre nós Esqueci, já não te quero mais Foi passado o que houve entre nós Esqueci, já não te quero mais Foi passado o que houve entre nós Esqueci, já não te quero mais Foi passado o que houve entre nós Esqueci, já não te quero mais Liga Araújo, o amante do brega Hoje tá passando um ano Que você foi embora Me deixando aqui Tão sozinho, abandonado Tão sozinho, abandonado Nesse mundo errado Como eu sofri Mas hoje eu fiquei sabendo Que você está querendo para me voltar Vai procurar outro ombro Que seja macio Pra você chorar Vai procurar outro ombro Que seja macio Pra você chorar Pra você chorar Móis momentos eu passei Quantas noites frias Tanta solidão Só quem sabe o que sofri Quando te perdi Foi o meu coração Mesmo que você me queira Pode ser besteira Não te quero mais Vai procurar outro alguém Pois nosso romance Já ficou pra trás Vai procurar outro alguém Pois nosso romance Já ficou pra trás E de saudade eu chorei E de saudade eu sofri E de saudade eu penei A saudade foi forte Eu quase morri E de saudade eu penei A saudade foi forte Eu quase morri E de saudade eu chorei E de saudade eu sofri E de saudade eu penei A saudade foi forte Eu quase morri E de saudade eu penei A saudade foi forte Eu quase morri E de saudade eu chorei E de saudade eu sofri E de saudade eu penei, a saudade foi forte, eu quase morri E de saudade eu penei, a saudade foi forte, eu quase morri E de saudade eu penei Não diga que você já vai partir, me deixa triste assim nesta solidão Não sei porque você só quer zombar de mim e humilhar o meu pobre coração Não diga que você já vai partir, me deixa triste assim nesta solidão Não sei porque você só quer zombar de mim e humilhar o meu pobre coração Vai amor, vai amor, esqueça tudo que fiz pra você Vai amor, vai amor, o mundo é bom pra você aprender Vai amor, vai amor, esqueça tudo que fiz pra você Vai amor, vai amor, o mundo é bom pra você aprender Miguel Araújo O amante do brega Não diga que você já vai partir, me deixa triste assim nesta solidão Não sei porque você só quer zombar de mim e humilhar o meu pobre coração Não diga que você já vai partir, me deixa triste assim nesta solidão Não diga que você já vai partir, me deixa triste assim nesta solidão Não sei porque você só quer zombar de mim e humilhar o meu pobre coração Vai amor, vai amor, esqueça tudo que fiz pra você Vai amor, vai amor, o mundo é bom pra você aprender Vai amor, vai amor, esqueça tudo que fiz pra você Vai amor, vai amor, o mundo é bom pra você aprender Vai amor, vai amor, esqueça tudo que fiz pra você Vai amor, vai amor, o mundo é bom pra você Vai amor, vai amor Vai amor, vai amor